E ontem, Alfredo Neto, mais acidentes foram registrados aqui em Três Lagoas. A gente tem falado todos os dias, infelizmente, os acidentes não param de acontecer aqui na cidade. É, Ana, ontem, em um período de 20 minutos, três acidentes registrados em Três Lagoas. O mais grave, Ana, foi na Avenida Filito Miller, cruzamento com a Paranaíba, onde o motorista de um carro perdeu o controle após passar por uma lombada no cruzamento da Filito Miller com a Paranaíba. O motorista do veículo Gol perdeu o controle, bateu um carro estacionado, bateu contra uma árvore e acabou precisando ser socorrido pelo corpo de bombeiros. A Polícia Militar esteve no local e fez os atendimentos e foi constatado que o mesmo estava embriagado. Foi feito o teste do bafômetro, foi constatado ali que o homem tinha feito ingesta de bebidas alcoólicas e ele ficou sob escolta policial no Hospital Auxiliadora, para onde ele foi levado, Ana, aonde ele está passando por cuidados médicos. Infelizmente, tivemos vários acidentes na data de ontem. Três Lagoas que vem todos os dias registrando números altos de acidentes, sejam eles leves ou graves, Ana. Infelizmente, toda hora as unidades de salvamento, seja do SAMU ou do Corpo de Bombeiros, estão empenhadas para poder fazer atendimento a socorro de vítimas de trânsito. Quando não é o acidente provocado, é aquela queda de moto por conta da imperícia de alguns condutores ou por conta de sujeira na pista ou simplesmente ciclistas que acabam aí desrespeitando as regras de trânsito e se tornando vítima dos acidentes. Infelizmente, Três Lagoas está com um problema sério no trânsito, a qual é necessário um olhar redobrado por parte da Prefeitura, do governo, dos órgãos públicos para que possa ser feito um estudo, Ana, senão a coisa vai acabar ficando meio feia porque o trânsito está cada vez mais violento. Igual agora, Ana, com chuva, pista molhada, o SAMU já está na rua, a Serena já está cantando para atender mais uma ocorrência.